Adeus ano velho, feliz ano novo Pera aí, ano novo também é um dia pagão? Calma, calma, eu vou explicar tudo pra você agora Shalom, eu sou a Ruth do Instagram Família Judaica e do Youtube Judeus em Família E hoje nós vamos revelar pra vocês se o ano novo é ou não é uma data pagã Então se você quiser saber, bora lá Nós, judeus messiânicos, não comemoramos o ano novo em 1º de janeiro O nosso ano novo é baseado na Bíblia e ele ocorre no primeiro dia do mês de Tichile Esse ano caiu no dia 6 de setembro, no início da noite E nós fizemos uma linda festa Assim como é determinado na Bíblia Nós fizemos as suas tradições e tudo que lá está escrito Vimos o calendário lunar O nosso calendário está de acordo com a Bíblia Por isso que às vezes muitas pessoas lêem a Bíblia E pensam que os tempos eram diferentes, as datas eram diferentes Mas não eram E você vai entender por que esse calendário foi mudado O calendário atual, que possui 12 meses, foi inventado Você sabia disso? O nome desse calendário se chama Gregoriano E ele é em homenagem ao Papa Gregório E esse calendário foi promulgado em 1582 por esse Papa E é adotado até hoje pelos países ocidentais, inclusive o Brasil Antes de todas essas alterações, os povos comemoravam o ano novo em março Menos os judeus e os chamados de novos cristãos Era comemorado em março porque é quando exatamente a Terra faz a volta em torno do Sol Ou seja, o primeiro mês do ano teria que ser em março e não em janeiro, como é estipulado hoje em dia Os romanos seguiam o calendário romano que foi estipulado por Rômulo Este possuía 10 meses, o que é o correto Mas o sucessor de Rômulo decidiu adaptar esse calendário Apesar dessa mudança, janeiro e fevereiro eram os últimos meses do ano Então ficava dezembro, janeiro, fevereiro e fevereiro era o último dia do ano Se você reparar, inclusive, os meses setembro, outubro, novembro e dezembro Seguem as numerações 7, 8, 9 e 10, que era o final do ano Apesar disso, os povos pagãos continuaram comemorando a festa de Janus em março Que era um deus pagão que tinha duas faces Após uma guerra entre os romanos versus hispânicos, celtas Em 153 a.C. Senadores aproveitaram esse período e pediram para tomar posse dos seus cargos em janeiro O comum era tomar posse somente em março Era quando o ano começava Apesar dessa mudança, o ano novo continuava sendo comemorado em março Faz muito, muito tempo, em 1582 Houve a mudança do ano novo para o mês de março Para o primeiro de janeiro E você sabe o porquê? Será que tem a ver com pagãos Janus? Vamos ver Não, gente, o primeiro de janeiro não tem nada a ver com pagãos Janus E sim, tem a ver com a data 25 de dezembro Para os pagões conseguirem sustentar a ideia De que o Cristo nasceu em 25 de dezembro Eles precisavam criar toda uma história E era muito difícil Porque se você ler um pouquinho Você vai ver que não tem como o nascimento de Jesus ter sido em 25 de dezembro Mas para eles sustentarem essa ideia E continuar cultuando o paganismo de 25 de dezembro Do Mitra Eles precisavam então criar uma nova data para a circuncisão de Cristo Porque se Jesus nasceu em 25 de dezembro Ele teria que ser circuncisado 8 dias depois Que é como está estipulado na Bíblia, certo? E aí a data da sua circuncisão bateu exatamente em 1º de janeiro E aí os católicos, claro, deram o seu jeitinho E mudaram o ano novo justamente para essa data Para poder fazer uma menção a essa questão E para poder reforçar a ideia de 25 de dezembro Por essa questão, por não ter nada a ver com os janos Nós não achamos o ano novo uma festa pagã Claro que nós, judeus messiânicos Não pulamos sete ondinhas Não usamos branco Não saímos para ver fogos Não fazemos festas em nossa casa Pelo menos aqui em casa nós não fazemos É um dia comum Mas nós não vemos problema em ir na casa de parentes Conversar, fazer um almoço, uma janta É claro, sem toda aquela tradição de ano novo Sem aquela coisa, sem troca de presente Sem nada disso Mas diferente do Natal Que nós temos várias restrições por ser explicitamente uma festa pagã A origem do 1º de janeiro Foi simplesmente sustentar O fato que a circuncisão de Jesus é de 1º de janeiro Mas todos sabemos que não é verdade Nós aqui em casa não fazemos nada especial no ano novo Ainda mais esse ano que vai cair no Shabbat Então o brilho é o Shabbat com certeza Mas não há problema se você quiser ir na casa de algum parente Comer alguma comida Contanto que seja comida própria Não seja comida dedicada a esse dia Porque pra nós o nosso ano novo é o Rosh Hashanah Nós damos atenção a ele Nós fazemos festa para o Rosh Hashanah Que é o ano novo bíblico Bom pessoal, espero que tenha respondido essa dúvida Foi uma dúvida que surgiu em muitos canais nossos No Instagram, no WhatsApp Que nós temos um grupo especialmente de judaísmo para mulheres Então, se você gostou desse vídeo Curta, comenta, compartilhe Comenta com a gente aqui Você sabia que o ano novo não é Comemoração a Deus de Anos Como está sendo espalhado aí pela internet Então é isso pessoal Espero que tenham gostado do vídeo E shalom, shalom